Para evitar a possível interrupção da administração pública no ano que vem, o governo elabora uma proposta de emenda à Constituição para flexibilizar o pagamento de precatórios, que são dívidas da União com ações perdidas na Justiça. Para o ministro da Economia, o valor total dos precatórios deste ano, de quase 90 bilhões de reais, preocupa o governo. Isso porque, segundo ele, o montante equivale a praticamente todo o orçamento destinado a gastos não obrigatórios da União em 2022. O número foi, extrapolou qualquer possibilidade de reservas do nosso lado, de provisões do nosso lado. Para resolver esse impasse, a sugestão é criar, junto com o Congresso e com o apoio do Judiciário, uma proposta de emenda constitucional com novas regras para o pagamento das dívidas públicas. A ideia da área econômica ainda não formalizada seria pagar à vista os valores mais baixos. Se todo mundo tiver precatório até 66 mil, recebe instantaneamente, não muda nada. Acima de 66 milhões passam a ser parcelados. Uma entrada de 15% e nove prestações iguais anuais. O ministro da Economia lembrou que se não houver uma flexibilização na forma de pagamento dos precatórios, pode faltar dinheiro para a saúde, educação e segurança pública, já que é preciso respeitar o teto de gastos. E o governo também correria o risco de ficar sem recursos para criar o novo Programa Social de Auxílio de Renda, previsto ainda para este ano. O governo funciona hoje com um orçamento de 96 bilhões. Então é como se fosse algo que, para ser cumprido, paralisaria todas as outras atividades do governo. O governo funciona hoje com um orçamento de 96 bilhões.